E estamos novamente em direto da Agrival, não desta vez com a antevisão do concerto do David Carreira, mas sim com o rescaldo e como não poderia deixar de ser, já o tenho na minha companhia. David, que grande noite, tu já vinhas com as expectativas em alta e já te sentes em casa. Já, eu sinto-me sempre aqui em casa na Agrival e não é conversa fiada, é mesmo verdade, porque eu comecei a minha carreira quase aqui, eu lembro dos primeiros concertos, grandes concertos que eu fiz foi aqui na Agrival e eu lembro que sempre que vinha cá era um grande público, a malta a cantar as músicas, a dançar, é sempre uma grande festa. O público do norte é assim, não é? É, então eu já sabia e particularmente aqui, eu já sabia que ia ser um dos melhores ou se calhar o melhor concerto da tour. Não vou dizer se foi ou não o melhor concerto, porque senão vou ter pessoal de outras regiões que vai ficar chateado comigo, mas foi, foi, foi o único, foi o único mesmo, foi, eu gosto de estar aqui, gosto das pessoas daqui, gosto, 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 não sei, criei assim um carinho especial porque não é fiel. E já vinhas cá com o teu pai, com a família, se calhar desde pequenino? Não, eu não me lembro se eu vim cá ver concertos do Miquel ou do meu pai quando era mais novo, mas eu lembro dos meus concertos, das sessões de autógrafos, até às 5 da manhã que eu dava aqui, estás a ver? Porque é sempre muita gente depois que vem também para os autógrafos, portanto ficou-me na memória de saber que aqui o pessoal é boé fixe e que divertes mesmo, porque há concertos em que ou o público é mais calmo ou é mais tímido e então não divertes tanto. Aqui é sempre único e eu gosto de voltar, portanto já sabem, para o ano, eu e o Tiago vamos estar aqui. A Fátima veio aqui falar contigo e não me convidou para cantar. Ah Tiago, desculpa, é que eu achava que o Tiago Davi iria encerrar o teu concerto, por normas, estava a pensar, aliás porque vocês não sabem o que é quem está a ver, mas eu tenho uma grande amizade com este menino aqui. Ele falou muito mal de Tiago lá em cima. Não, mas nós criámos essa amizade porque ele é um gajo boé fixe e eu considero-me uma pessoa bastante tipo fixe também, humilde. É-me do way, não tens? Não, não quero, não quero, esse colar é teu, fica-te bem, dá bem. E é tão que criámos essa relação de amizade, estás a ver, em várias entrevistas que ele foi fazendo e ficou o convite e a promessa do meu lado de o pôr a cantar uma vez em cima do palco comigo. Mas como ele é tão bom a entrevistar, eu não quero que ele descubra outra carreira, estás a ver, é outro talento, muito escondido. Não se sabia dividir. É muito escondido, é muito escondido o talento. Olha, mas não querem cantar agora os dois? Dançar, até porque ele ainda não sabe as coreografias, sabes? Eu sei uma parte dela malvada que é, é muito difícil, David. Não é difícil nada. É, para mim é muito difícil. Querem que ele vos ensine a fazer? Vai lá, vai lá. Então, é, ela é malvada. Eu gostei aquela frase, ah, pera, queres que eu tenho? Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Então, ela é malvada, faz um movimento diferente, ela não para. De ponta a cabeça, deixa a casa bagunçada. É hoje que eu só paro a manhã, fazendo, ah, 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 ah. Pois tu vês isso em slow motion em casa, estás a ver? Não, eu juro, é mais fácil do que parece. É mais fácil. E já há a boé da pessoa a fazer no TikTok. Portanto, vocês já sabem, hoje é sábado? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Segunda-feira eu vou abrir o meu TikTok e vou estar à espera do teu challenge e do teu challenge. Partilhas o pior vídeo do TikTok? Não, eu partilho todos. Os melhores, partilhas os melhores. E depois põe os... Não, mas eu tenho a certeza que vocês vão sair lá. Ok, olha, David, só mais uma perguntinha muito rápida, porque já querem que nós nos vamos embora. Ouvi dizer que estão aí para breve parcerias com o Brasil e que este menino aqui tenha um dedo, não? Ela anda a ver os nossos vídeos. Eu não vou dizer mais nada. Eu não posso dizer muita coisa, aliás, não posso dizer nada. Mas o que eu posso dizer é, o álbum surge no fim do ano, vai, 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 vai lançar no final do ano. Tive ontem com uma pessoa com quem fiz uma grande amizade que é o Dilcim, que é também um cantor brasileiro lá no Brasil. Vai haver várias participações com artistas de cá, em Portugal, artistas do Brasil, artistas de França também, da Argentina. Portanto, vai ser, vai ser um álbum assim, estou com vontade de lançar assim, o mais rapidamente possível. Olha, só para terminar, eu sei que já disse isto antes, mas é só mais uma. Estamos açoito. Diz, desculpa. Tu costumas receber sempre fãs por cá, mas vamos aproveitar e aqueles que não tiveram a oportunidade de cá estar e ver-te e falar contigo, vamos deixar uma mensagem para eles. Malta, já sabem, na próxima Agrival, no próximo ano, estou cá novamente, eu estou-me a convidar, não há nada fechado, mas encontramos-nos então em 2023, na Agrival 2023, em que esses dois meninos vão entrar em cima do palco para fazer a coreografia do Malvada, do Saturno. Está combinado. Portanto, já sabem. Aquele novo duete. Não sei. Até breve, malta. Tchau, tchau. Esperarem para ver.